O Frei Jorge da Acarde. Boa noite, Jorge. Um abraço. Claudinei, se queira. Então, é real que vai abaixar o salário porque do PSS já ganha menos que os outros. Olha, eu quero dizer, Claudinei, ele não vai baixar. Nós vamos fazer um novo teste seletivo e será fixado um valor de salário para o PSS do ano que vem. Então, não tem nada que baixar porque não é obrigado as pessoas que não querem trabalhar pelo salário que será oferecido. Eu nem tenho ainda o valor do salário. Mas o salário vai ser fixado pela Secretaria de Educação. Quem quiser vai participar do teste seletivo. E quem participar e passar vai pegar e vai ter o seu trabalho pago pelo governo do estado e pago religioso. Jorge, que mostrou em União da Vitória. Paulo Ribeiro, secretário, se habilita e trabalha por esse salário. Paulo, deixa eu falar aqui para você. Deixa eu falar com o Paulo Ribeiro. Paulo, nós estamos fazendo um esforço enorme junto com a Secretária de Educação para encontrarmos uma solução para fixar um bom salário para o PSS para o ano que vem. Agora, a coberta é curta e a gente tem que trabalhar com o dinheiro que tem. Então, quero dizer a você, Paulo. Você pode ter certeza absoluta que o valor do PSS a ser contratado no teste seletivo do ano que vem vai ser o máximo que o governo pode pagar para os PSS. Nós sabemos que são importantes, mas nós também somos limitados pelo orçamento.